Eu vim aqui para cantar A mão no bolso Para por ti não ser roubado Mas roubar é pecado Quem morre vai para o cemitério E se tu fica descansado Que o Lopes é o homem sério Vai ficar no teu critério Não me roubas que não podes Porque o carvalho é rico Vai roubando os outros pobres Mas tu para mim nunca podes Podes andar descansado Porque eu estar à tua beira Já ando bem percatado Quem te atura é culpado Que é o que o carvalho faz Mas eu a brincar contigo É como com o meu rapaz Mas isso tanto me faz Não me para aqui em jejum Tenho que me percatar Já me roubaste salvo Tu é que não trazes nenhum Para que me estás a lembrar Estás pendurado em mim Sou que tenho que pagar Mas anda do teu bagar Se tu estivés satisfeito Não gostas de trabalhar Que já compraste o feito Eu por ti tenho respeito Que trabalho por seguro Olha podes ir trabalhar tu Que o trabalho é pro burro Que o trabalho é pro burro Eu até te dava o burro Mas eu vou te respeitar Tu trabalhas na taberna A uvinho a provar A uvinho a provar Se caso o lobo chegar O velho ditado diz Acontece a toda a gente Que no mundo é feliz É assim que o povo diz Vem para aqui para discutir O trabalho que ele faz Comer, beber e dormir Tu nunca te deves rir Que o trabalho não interessa O burro também trabalha muito E come só a remessa Tu fazes o que te interessa Eu para isso o vi aqui O trabalho não precisa Tens quem trabalhe para ti Por isso eu vim aqui Que de memória estou bom No dia dois quem ganhou Foi o Lopes de Travajor Sou neto do meu abu Nessa não tenho azar O Lopes está habituado Que vive para te ensinar Meu amigo vou falar Que eu tenho outra partida Surpreender que o que me ensinas Fico burro toda a vida Já tenho outra sabida Oh carvalho de cocana Quanto mais cantas comigo Olha arranjas mais fama Tanto o artista se engana A pensar que canta bem Tu podes tendir a fama Que não enganas ninguém Cada um traz o que tem Hoje vou-te encher o odre Tu tens fama de carvalho Mas já tens o tronco podre Eu se acaso encher o odre Em momentos absolutos Tenho para ti se quiseres Um amigo com quatro frutos Eu já ensinei muitos putos Já vendi a fava rica Se me virou para o teu bigode Já nem um pelo te fica Sei que tu és gente rica Tens coragem e sois valentes Vós querias o meu bigode Para a escoba dos vossos dentes Vós sois impertinentes Mas sois dos todos cerolhos No teu bigode só trazes Percebelhos e piolhos Eu batatas e repulhos Tenho em casa fartura Cantigas trouxe para aqui Sou tão bela criatura É o Lopes que te atura De noite e na madrugada Tem o chapéu na cabeça Para esconder a bicharada Tu diz tu não digas nada Que eu sou como Deus me deu Se não fostes tão cabeçudo Ou já vais um que bom meu Foi assim que Deus te deu O senhor tu agradeça Olha ele traz o chapéu Para encobrir a cabeça Não quero que o povo estremeça Que eu não sou rapaz bonito O meu chapéu é de pano Outros é chapéu de cabrito Mas o que digo repito Nós somos os dois bonitos Traz o chapéu toda a vida Para encobrir os cornapitos Acabaram quatro gritos Pois nesta gravadora Pedindo a Deus que nos perdão E por milagre da senhora